Hoje é 20 de novembro de 2013 e esse é mais um encontro de caravana de DJ e companhia na cidade de Jaguarimus. Vamos aproveitar. Estou gostando do bairro, já é a segunda vez que a gente vem aqui. É muito bom. Mas muito gostoso. Podia ter sempre. Eu quase não venho no bairro. Mas eu estou gostando daqui. Já faz muitas vezes que eu vim dançar aqui. Gostei muito. Eu adoro o bairro do Tchê. Gosto das companhias que nós temos. Nós aqui, os membros do Reis da Vida, estamos adorando essa tarde maravilhosa. Um bairro maravilhoso. Terceira idade, realmente a melhora de idade. Não dá para ficar sem curtir todos esses movimentos da terceira idade. O baile de hoje com o Tchê está maravilhoso. Estamos adorando. Estou adorando o baile. Muito bom. O pessoal é maravilhoso. Tomara que tenha feito esse baile aqui para a gente dançar. Eu só espero que os jovens de hoje cheguem na terceira idade igual a gente. Porque o pessoal hoje em dia é só computador, só isso e aquilo. E nós já estamos todos com mais de 60 anos e estamos aí. Firme e forte. Isso também tem a ver com saúde, com disposição. Adeus depressão. Para nós da terceira idade, quanto mais vale, melhor. Terceira idade, realmente a melhor idade. José Benati, que eu diga. É isso aí pessoal. Estamos aqui hoje reunidos nesse feriado com ciência negra para aproveitar e fazer um baile para melhor idade. O baile aqui está acontecendo com a banda Chopadão, banda maravilhosa que veio lá de São José do Rio Preto para animar essa festa bonita e gostosa. Estamos aqui em Jaguariona, nesse espaço maravilhoso que é o VIP Evento, onde o Sidney oferece um espaço gratuito para a gente fazer todos os bailes da melhor idade. Obrigado a todos, aos Freedans que estão dançando para todo mundo. Agradecer mais uma vez a Jaguariona por nós estarmos aqui nesse feriado maravilhoso. Obrigado gente, valeu! Música 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 E aí 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 Vamos dançar! Cartão Cidadão, dançando com o plan da chamada Cartão Cidadão, dayona, tudo te bom! E aí E aí E aí E aí E aí